Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ideias pra festa de maquiagem Vocês podem se inspirar e jogar na criatividade É uma festa muito legal que as meninas adoram E eu separei muitas coisas legais Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo E também de comentar aqui abaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui Música 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 Música